10 horas e 55 minutos, olha, os brasileiros, vamos mudar de assunto, essa é um pouquinho do esporte, estão consumindo mais frutas e hortaliças. Uma pesquisa registrou o aumento de alimentos in natura no dia a dia. E muitos baianos também já mudaram seus hábitos. Olha aí. Você costuma consumir mais frutas e verduras no dia a dia ou prefere os enlatados e fast foods? Eu adoro frutas, legumes, hortaliças e não ao fast food. Eu não como fast food, não. Eu não, mas é fruta mesmo. Consumir frutas e hortaliças todos os dias traz benefícios para a saúde. É o que explica a nutricionista Camila Kalfa. A gente recomenda poções, 3 a 4 poções no dia de frutas e sempre acompanhado de uma outra fonte. Exemplo, colocar uma fonte com uma castanha, colocar uma fruta com a fibra, que isso já reduz aquela chegada da glicose de forma mais direta. Então podemos consumir sim, mas tudo em excesso é prejudicial. De acordo com Isa Charla, presidente do Conselho Nacional de Nutricionistas da Bahia, o acesso aos hortifrutis depende da logística destes produtos. Na zona urbana a gente tem uma dificuldade, especialmente em Salvador. Quando a gente vê a área metropolitana, a gente não tem dentro da cidade em si uma produção rural. E a cidade fica dependente do transporte desses alimentos para o acesso da população. E os caminhos que podem vir a partir disso para poder fazer uma superação estão sendo pautados, obviamente, na atuação da política pública, mas também na atuação de profissionais, como nutricionistas, como engenheiros agrônomos, como engenheiros de alimentos, para poder desenvolver saídas para que essa população possa ter mais acesso a frutas, verduras e legumes. O assessor técnico Anderson Carvalho dos Santos ainda ressalta que com a chegada dos grandes mercados, a procura pelas feiras livres e mercadinhos de bairro não são mais tão atrativos para uma parcela dos consumidores. De certa forma, a gente vê que a população se preocupa, busca e tenta burlar um pouco o sistema alimentar, o estado de coisas para poder avançar em uma alimentação mais saudável, mais adequada. Para o futuro, as preocupações com o bem-estar das pessoas e a saúde da terra devem mudar. E isso traz ao setor de hortifruti muitas vantagens e oportunidades. Ainda segundo o Isa, a tecnologia pode ser uma forma de facilitar a distribuição e o acesso aos alimentos naturais. A gente tem tecnologias que já foram experimentadas, de aplicativos que facilitam com que o consumidor consiga encontrar um produtor que forneça esse produto, esse hortifrute, com maior facilidade.